Olá, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zoolotecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Vou falar um pouco sobre os preços do farol de soja na primeira quinzena de julho. Bom, o que a gente viu na realidade no mercado da soja, tanto no mercado internacional e também refletindo aqui no mercado brasileiro, foram essas altas e baixas nos preços do grão, especialmente na Bolsa de Chicago. E no caso, as altas foram puxadas pelas especulações, preocupações com relação ao clima nos Estados Unidos, que estão aí com as lavouras em fase de desenvolvimento, e no caso, as baixas, já pensando aqui mais no mercado brasileiro, foram reflexos também da queda do dólar e também alguma coisa relacionada a expectativas ou previsões um pouco mais favoráveis também, pensando no clima nos Estados Unidos. Então, o que a gente viu nas últimas duas semanas foram os preços subindo e caindo no mercado internacional. Aqui no mercado brasileiro, a soja acompanhou essa movimentação de altas e quedas também nos preços, e que, de alguma maneira, refletiram sobre os preços do faraulo de soja. No caso do faraulo de soja, a gente teve uma cotação mais firme na primeira quinzena de julho. Segundo o levantamento da Scott Construtoria, os negócios ocorrem próximos de R$1.151 por tonelada sem o frete em São Paulo. A queda alta foi de 1,1% em relação ao fechamento de junho, mas cabe destacar que o faraulo de soja ainda está custando hoje 20,4% menos em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, para o pecuarista, a gente ainda tem um cenário de preços favoráveis comparativamente, fazendo essa análise e essa comparação anual, mas cabe destacar que em curto e médio prazo a gente deve ter um cenário de preços mais firmes para o produto, apostando nesse período de entrestrafa dos Estados Unidos e também as especulações acerca do clima que devem continuar. Na realidade, o cenário é de preços mais firmes, pontualmente também a gente pode ter a interferência de questões cambiais, ou seja, do dólar interferindo nas cotações do farelo de soja aqui no mercado brasileiro. Bom pessoal, por hoje é isso aí, eu sou o Rafael Ribeiro, sou analista de mercado da Escote Consultoria e até a próxima!